Realizando a cura da surdez deste homem, Jesus pode também curar nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir com mais atenção a sua palavra. Ouvir com atenção é dispor o coração àquilo que ele tem a nos dizer, porque de certa forma, muitas vezes ouvimos com um certo descuido essa palavra, nós não nos comprometemos com ela e dessa forma nós nunca seremos transformados. É preciso ouvir com o coração e começar a praticar aquilo que essa palavra nos propõe. Por isso pedimos, bem Senhor, curar a nossa surdez, a fim de que possamos escutar com profundidade aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Deus abençoe você.